Contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio marcadas para o mês de julho. Dos brasileiros já classificados, vários contam com o apoio do governo federal. O Brasil já garantiu 152 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Até o momento, 36 atletas já estão com seus passaportes carimbados para as Olimpíadas. E desses classificados, 34 contam com o apoio do Bolsa Atleta. Caio pertence ao grupo de alto rendimento. Medalista na modalidade de marcha atlética em mundiais e jogos pan-americanos, está indo para a sua terceira Olimpíada. Desde 2007, recebe o auxílio do programa. A gente treina, se dedica, mas a gente precisa de estrutura. E a Bolsa Atleta traz isso, né? Você poder investir no seu esporte, poder se dedicar ainda mais com a suplementação, com viagem, com calçado. Então a Bolsa Atleta te dá esse suporte para você conseguir fazer o que você ama, né? O maior programa do mundo de patrocínio direto, o Bolsa Atleta, foi criado em 2005. E de lá para cá, já concedeu quase 70 mil bolsas para 27 mil atletas, assim como o Caio. E os investimentos superaram um bilhão de reais. Em 2019, houve uma suplementação de 70 milhões, então nós atingimos 140 milhões no ano. E a expectativa é trabalhar na ampliação desse recurso para atender exatamente cada vez mais o nosso público. Seguindo o caminho de Caio, a jovem Gabriela treina há cinco anos. Mas com o incentivo do Bolsa Atleta, que passou a receber no ano passado, já sonha em subir no pódio nas Olimpíadas de 2024. Acho que todo atleta sonha, é um patamar alto, mas que se treinar, focar, com certeza, acho que a maioria consegue.